Queridos amigos e irmãos, nesta segunda-feira e amanhã, até quarta-feira de cinza, muitos dos nossos jovens vão participar nos interiores, em alguns sítios, de retiros espirituais, o famoso retiro de carnaval. Eu gostaria de dirigir este meu programa, sobretudo, aos jovens. Um jovem, perguntado sobre o que o deixava de mau humor, respondeu, quando o celular fica sem bateria ou quando perco o sinal da internet. E por que, perguntaram-me? Porque perco tudo o que está acontecendo, fico fora do mundo, fora do ar, como que suspenso. Então, corro à procura de um carregador de baterias ou uma rede de Wi-Fi e da senha para poder voltar a conectar-me. Esta resposta nos faz pensar que nos pode acontecer o mesmo com a fé. Sentimos-nos todos entusiasmados. A fé renova-se, por exemplo, agora no retiro de carnaval, um sermão, um encontro. A fé cresce. Mas, depois de um primeiro tempo de caminhada e de impulso inicial, há momentos em que, sem nos darmos conta, pouco a pouco começa-se a perder aquele entusiasmo, aquele querer permanecer ligados a Jesus e começa-se a ficar sem conexão, sem bateria. Então, apodera-se de nós o mau humor, sentimos-nos desanimados, tristes, sem força e começamos a ver tudo negativo. Quando ficamos sem esta conexão que é, há, que dá vida aos nossos sonhos, o coração começa a perder força. A ficar também ele sem bateria. E o rumor à nossa volta e a solidão da cidade isolam-nos de tudo. O mundo que gira às avessas procura submergir-nos nele, afogando as nossas ideias. Isso, certamente, já aconteceu com cada um de nós. Sem a conexão com Jesus, acabamos por afogar as nossas ideias, afogar os nossos sonhos, afogar nossa fé. E, por isso, enchemos-nos de mau humor. E de protagonistas que somos e queremos ser, podemos chegar a pensar que tanto vale fazer algo como não fazer. Mas, sempre aquele jovem pessimista diz, por que perder tempo? Diverte-te, não te preocupes. Todas estas coisas sabemos como acabam. O mundo não muda. Aceito como vem e continua. E ficamos desconectados do que está acontecendo no mundo. E ficamos, ou melhor, sentimos que ficamos fora do mundo. No meu pequeno mundo, onde estou tranquilo. Lá no meu sofá, como diz o Papa Francisco. Preocupa-me muito quando se vê jovens assim, que perdem o sinal, pensam que não têm nada para dar, e ficam como que perdidos. Coragem, irmão. Tu tens algo para dar. Nunca pensemos que não temos nada para dar. O quê? Ninguém precisa de nós. Muita gente precisa de mim, de ti. Pensemos nisso. Cada um de nós, pense nisso no seu coração. Muita gente precisa de mim. Aquele pensamento, ninguém precisa de mim, é o conselho do diabo, que quer fazer-nos crer que não valemos nada, para nos deixar e deixar as coisas como estão. Por isso nos faz crer que não valemos nada. Para que não mudemos nada? Mas todos somos importantes. E todos temos algo para dar. Um momento de silêncio, cada um pode se questionar seriamente. O que é que eu tenho eu para dar na vida? Muitos poderiam até dizer, não sei. Não sabes o que tens para dar? Tem muitas coisas para dar dentro de ti, e não o conheces. Procura encontrar depressa, para o dar. O mundo precisa de ti. A terra precisa de ti. A sociedade precisa de ti. Tu tens algo para dar. Não percas a conexão. Lá no Evangelho, aqueles jovens procuravam aquele sinal que os ajudasse a manter vivo o fogo nos seus corações. Aqueles jovens que estavam com João Batista, queriam saber como carregar a bateria do coração. André e o outro discípulo, como não se diz o nome, podemos pensar que o outro discípulo pode ser cada um de nós. Aqueles dois discípulos procuravam a senha, a palavra-chave para se conectar com aquele que é caminho, verdade e vida. A isso foram guiados por João Batista. E nós temos uma regra de ouro, uma regra para acender o nosso coração com o fogo capaz de manter viva a alegria, que é Jesus. Sim, Jesus é esse fogo que incendeia a quem dele se aproxima. e a senha para conectar-se de novo, para manter o sinal, é muito simples. O que faria Cristo no meu lugar? O que faria Cristo no meu lugar na escola, na universidade, pela estrada, em casa, com os amigos, no trabalho, face àqueles que fazem bullying? O que faria Cristo no meu lugar? quando saio para dançar, quando pratico esporte, ou vou ao estádio, o que faria Cristo no meu lugar? Esta é a senha. Esta é a palavra-chave, esta é a carga da bateria para acender o nosso coração, acender a fé, a centelha dos nossos olhos. façamos de modo que não desapareça. Isto é ser protagonistas da história. Olhos cintilantes. Porque descobrimos que Jesus é fonte de vida e alegria. Protagonistas da história. Porque queremos contagiar com aquela centelha, tantos corações apagados, opacos, que se esqueceram do que significa esperar. Tantos que estão apáticos e esperam que alguém os convide e provoque para algo que vale a pena. Ser protagonista é fazer o que Jesus fez. Onde quer que estejamos, com quem quer nos encontramos, e seja a hora que for, que faria Jesus no meu lugar. Memorizamos a senha, a palavra-chave. E a única maneira para não se esquecer desta senha é usá-la. Caso contrário, suceda-nos o mesmo que aconteceu com aqueles três malucos do filme que queriam fazer um assalto, um roubo no cofre de segurança. tudo bem estudado. E quando lá chegaram, tinham-se esquecido da combinação, tinham-se esquecido do código, da senha. Se não usamos a palavra-chave, a senha, acabamos esquecendo-a. Precisamos memorizá-la no coração, repeti-la, usá-la, que faria Cristo no meu lugar. E é preciso usá-la todos os dias. Chegará o momento em que a saberemos de memória. E virá o dia em que, sem nos dar conta, o coração de cada um de nós palpitará como o coração de Jesus. Não basta ouvir algum ensinamento religioso ou aprender uma doutrina. Aquilo que queremos é viver como Jesus viveu. O que faria Cristo no meu lugar? Traduzir Jesus na minha vida. Por isso, os jovens do Evangelho, André e João, perguntaram-lhe, Senhor, onde moras? Como vives? Queremos viver como Jesus. Isto sim, que faz vibrar o coração e coloca-nos na estrada arriscada. Arriscar. Correr riscos. Sejamos corajosos. Vamos prontamente ao encontro dos nossos amigos, também daqueles que não conhecemos, ou que atravessam um momento difícil. Vamos com a única promessa que temos. No meio do deserto, do caminho, da aventura, sempre haverá a conexão. Nós estaremos sozinhos. Sempre gozaremos da companhia de Jesus e da sua mãe e de uma comunidade. Uma comunidade que certamente não é perfeita, mas isso não significa que não tenha muito para amar e oferecer aos outros. O Papa Francisco, dirigindo-se aos jovens no Chile, disse, jovens queridos, sede vós, os jovens samaritanos, que nunca abandonam ninguém caído no caminho. Sede vós, os jovens sirineus, que ajudam Cristo a levar a sua cruz e compartilham o sofrimento dos irmãos. sede como Zaqueu, que transforma a sua pequenez espiritual em grandeza e deixou que Jesus transformasse o seu coração materialista num coração solidário. Sede como a jovem Madalena, buscando apaixonadamente o amor, que só em Jesus encontra as respostas de quem necessita. Tende o coração de Pedro, para deixar as redes nas margens do lago. Tende o carinho de João para repor em Jesus todos os vossos afetos. Tende a disponibilidade da nossa mãe, a primeira discípula, para cantar com alegria ao Senhor e fazer a sua vontade. Queridos jovens, que vocês possam estar sempre conectados com Jesus, para poder viver como Jesus amar como Jesus. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.